O David Jones morreu pra mim! Ele foi jogar Minecraft, ele errou o botãozinho, botou o negocinho errado, daí mexeu com as minhas expectativas, né, perante... Vamos entender essa parada aí do David Jones. O cara tá mal, tá mal pra caramba, tá todo mundo condenando, injurando o bichinho. Tadinho, o bicho tá só ao seco. Ele fez um vídeo chamado Precisamos Conversar. Nossa, que sério, hein, David? O David, narrativas são inventadas e completam as fabricações em mentiras, né, sobre mim, sobre minha carreira, sobre meu canal do YouTube, sobre quem eu sou. David Jones matasse meu filho, mas não errasse o palitinho stick, agora você vai pagar. Enfim, é tudo videogame, né? Acho que isso que é engraçado, é uma irmã de 55 anos, falando assim, gente, eu não choquei o choquinho. Eu choquei o choquinho só de vez em quando, o choquinho gostosinho de chocar. Eu choquei o choquinho, chocava dias em dia não. O choquinho, eu gosto de chocar o choquinho. E a molecada falando, Quem é ele? Nos últimos dias, né, na verdade quem falou isso pra mim foi o meu irmão, porque eu realmente não sabia de nada disso. Foi o irmão dele que mostrou pra ele, pô, que maravilha. Então eu vou poder estourar à vontade, aqui já que ele não vê as coisas, vou aproveitar pra estourar, pra linchar ele. Ô irmão do David Jones, eu sei que você tá assistindo esse vídeo, não fala pra ele não, rapaz. Alivia pra mim aí, ó, faz essa pra mim. Fala pra ele não, fica aqui entre nós dois, tá? Faz esse favor pra nós. Então vamos ver o David Jones sendo burro aqui, vamos entender. Camila, você tá bem aí dentro. Opa! Não posso bater não? Cara! Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu tô apertando todos os botões aqui. O que me impressiona nesse vídeo é a paciência do David Jones. Pô, eu teria saído do jogo. Com certeza, o cara ficou 30 minutos só nesse daí. Nessa parte, o carro rodeou cidade umas três vezes. De um ponto pro outro, o bandido dentro do carro ficou assim, rapaz. Esse bicho é retardado, né não? Esse bicho é leso. Me dei bem, ô bicho burro da peste. Pô, eu pegava e saía, clicava ali, ó, voltar pro lobby. Deixava o controle e falava assim, não é pra mim não. Deu. Vou esfriar a cabeça, tomar um ar. É uma questão de humildade reconhecer que isso aqui não é pra mim não. Tá, já entendi. Já entendi, David Jones? Já é uma palavra que tem significado. O SBC. Puta, entrada do SBC é o SBC normal. Por que que botou dois? Playstation 5 Digital Edition? Que que será que é isso? É o Playstation 6. Não, eu não estou acreditando. Que maravilha. Ou será que é o 7? Não, mas não lançou o 6 ainda. Será? Não tem como a gente não reconhecer a semelhança do farol do carro que eu estou utilizando agora com uma pokebola. Pokebola? Onde que você... Rapaz, eu não acho legal você estar usando droga sozinho e não querer compartilhar? Ô, 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 Dave, me passa um pouco disso aí que você está usando, cara. É bom mesmo? Eu quero ver pokebola também. Ó você, eu vou dar um trago, vou ver pokebola, vou ver ratatá, pikachu, vou ver o que eu quiser. O que eu escolher pra ver? É potente, tá travado, hein, David Jones? Tá, o que eu vou fazer com isso aqui? É isso aí, eu botar um pé de pinto. Você faz um buraquinho, bota na terra, você rega, nasce uma árvore. Aí você poda ela, faz uma flor bonita pra você. Você guarda ela, leva de recordação, leva pra sua mãe. Ai, gente, se deve uma figura, né? Não sabia o que é o P? É qualquer um. O que eu vou fazer com isso aqui? O que eu faço com isso? É engraçado demais, cara. Olha o que você sabe, qualquer um que jogou o Mario sabe disso. Você pula no botão, né? As moedas vão virar o... Bom, não era pra ter feito isso. Tá, fachão. Você é um homem mesmo, cheio de surpresa. Cara, a iluminação do jogo está sacan... Ai! É, não vai. Esse aqui, se não me engano, eu tenho que tomar. Tá certo? A ceia lambida, ok. Tá vivo! É, isso aqui é o tutorial pra você usar o spray, né? Não, isso não é o tutorial não, David Jones. Você tem que acertar os tiros, que chama. É um negócio que sai um caroço, que sai da ponta, que você está segurando. Sai um caroço. E daí esse caroço viaja e acerta a pessoa. Você tem que acertar esse caroço, que chama bala. Isso aí que você está segurando é a pistola. Não é pinto, não. Não vai ser animável. É, não vai. Esse aqui... É, o reflexo do David Jones está como? Sucateado, só o nervo. E o pessoal odiando ele por isso. Calma, gente. Deixa ele brincar. É normal, pô. Errar é normal. Não precisa ficar levando com esse peso. Gente, me desculpa. Eu errei o botãozinho. É normal, pô. Tem gente que tem mais reflexo e tem gente que tem menos. Tem gente que tem mais aquela rapidez, né? Mas tem gente que não tem. Eu, por exemplo, eu tenho um déficit de atenção. Eu tomo italiana, eu tomo 100g de italiana por dia, avançada mesmo. A minha déficit de atenção, eu tiro das cápsulas, coloco num pote, assim como de pui. Por dia eu pego uma concha, aquelas de feijão, tiro, coloco num pirex. E vou comendo ali o meu negocinho. Isso pra tentar se aproximar do normal, né? Então, assim, avançado. Então, eu entendo completamente essa dificuldade intuitiva, né? Essa lerdeza pra fazer as coisas. Tutorial pra você usar o spray. Eu tô aqui só pra brincar, viu, Dave? Pô, depende do irmão do David Jones. O que ele vai fazer com essa informação. Se eu segurar o espaço, passa o tempo. Vamos ver. Pô, já passaram vários anos aqui. Que loucura. Pera aí, onde eu tô me tacando isso não, cara? Não tá acontecendo nada. Tá bom, vamos lá. Vamos passar o tempo. E agora? Ah, miserável. Eu tinha que esperar chegar o inverno. Puta que pariu. Eu passei vários anos à toa. Aí que tá. Esse joguinho não foi feito pra ser simples. Pô, imagina a equipe do jogo conversando. Gente, vamos fazer um joquinho bem simplesinho? Ou tosquinho mesmo. Ou tosquerinha. Faz o bichinho ir só pra frente e pra trás. É pra divertir. Não vou fazer o pessoal pensar, não. Criança se diverte. Idoso diverte. Às vezes a pessoa que tem um probleminha mental vai poder se divertir. Deu outro mais inseguro. Ele olha pra trás e fala assim. Cara, será que ninguém vai ter dificuldade pra fazer isso daí mesmo? Eles olham assim pro jogo. Fala assim, você que me responda. Alguém vai ter dificuldade pra fazer isso daí? E o cara olha assim. Não, né? Impossível. Impossível. Daí chega o Dava John. Contrarianas, estatística. Deixa toda a equipe desenvolvedora do jogo falando assim. Não, isso não pode estar acontecendo. Isso não é real. Isso deve ter algum tipo de brincadeira. E o Davi Jones lá, passando os dias. Chegando no dia 5 mil já. Não tá acontecendo nada. Daí a equipe falando. Falhamos. Falhamos. Daí o outro fala assim. Será que falhamos? Ou é o Davi Jones? Irmão, o joguinho é meu. Eu chamo do que eu quiser. E foda-se. Se a sua vida gira em torno de falar o nomezinho do bichinho certo, irmão. E o que acontece? Depois de tudo isso que a gente viu, ele foi fazer a explicação. Daí os caras viram o vídeo do Davi Jones explicando. O vídeo de 30 minutos lá vai cacetado. E falaram assim, ó. O Davi Jones piorou tudo. A explicação dele não foi sólida. Falou, nossa, mas ele cometeu algum crime de racismo. Ele violou o corpo de alguém, uma coisa horrorosa. Ele fala, não, é pior. É pior. Ele errou os botões. O do Minecraft botou o palito no lugar errado. Ah, tá. Então assim, vai tomar no cu. Então assim, esse cancelamento é bizarro. Essa polêmica é bizarro. Não entendi por que aconteceu isso. A pessoa quer cancelar. A pessoa tá com tédio. Gente, se voltasse à inquisição, o que ia ter de gente sendo queimada? Não tá escrito. Ia botar 10 pessoas crucificadas. Daí ia falar assim, mas o que aquele ali fez? Ele falou, não, ele errou o nome do Sonic. Era Sonic 2 e aí foi Sonic 1. Daí ele falou, mas por que ele tá vivo? Então assim, as pessoas quer cancelar o David Jones que não fez nada. Imagina se ele tivesse feito. Daí fodeu. E a cabeça dele não tava nem no corpo. Então David Jones, relaxa. Erra os palitinhos aí. Tira esse peso do seu coração. Erra as madeirinhas. Erra os tiros. Irmão, peca pra jogar uma aranha. E fica 10 horas ali pulando no carro. De uma janela pra outra. Fica ali o dia todo. Tira o dia pra você. Faz o que você gosta, David. Limpa seu coração de toda maldade. E o irmão do David Jones alivia aí pra mim, viu? Senão vou atrás do C. Vai ficar feio pra tu, tá bom? Tá bom, querido. Até a próxima.